Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no top dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no top dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após sair aí a confirmação da contratação de Luiz Soares para a equipe do Flamengo, sai agora aí a informação da data da apresentação de Luizito Soares do centroavante uruguaio aí, que tem uma história muito grande, muito gigante no futebol. Saiu a data então da apresentação de Luiz Soares no Mengão e eu vou estar falando agora pra vocês. Pra quem tá boiando, não tá entendendo nada, é isso mesmo, o Flamengo fechou o acordo com o Soares, já assinou ali um pré-contrato com o Luiz Soares e o atleta chega ali no final de novembro, tá bom? As informações que temos é de que ele será apresentado no dia 25 de novembro, tá? No Flamengo, ou seja, ainda este ano o Luiz Soares será apresentado no Flamengo. As competições no Uruguai terminam ali no dia 20 de novembro e no dia 25 está aí confirmadíssimo a provável chegada de Luiz Soares ao Rio de Janeiro para ser apresentado na equipe do Flamengo já pra ir se adaptando ao ambiente, ele já vai começar a morar no Brasil pra ir se adaptando pra que em 2023 ele já possa aí estar adaptado ao país e poder atuar no Flamengo. Tá bom, nação? Resumindo pra vocês, essa é a informação, tá? Então o Luiz Soares aí, que passou por Liverpool, passou pro Barcelona, né? Onde ele fez ali a maior parte da sua carreira foi no Barcelona, mas ele também foi muito bem no Liverpool, passou no Atlético de Madrid, foi campeão também no Atlético de Madrid e agora está ali no Nacional do Uruguai, né? Ele iria fechar com o Boca Juniors, mas acabou desistindo porque o Boca foi eliminado da Libertadores, aí fechou ali com o Nacional, também não deu sorte, o Nacional foi eliminado da Copa Sul-Americana e está disputando apenas lá as competições nacionais, que como eu disse, acaba ali no dia 20 de novembro e no dia 25 o Luiz Soares, então desembarca no Rio de Janeiro, desembarca no Brasil pra poder se tornar jogador da equipe do Flamengo. Lembrando também que não é a primeira vez que o Flamengo demonstra interesse em Luiz Soares e agora finalmente conseguiu. O pré-contrato já está assinado e assim que terminar as competições no Uruguai, o Soares vem para o Brasil pra defender o Flamengo, tá bom? Então é isso, um forte abraço e falou!